Música 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 Patrick pare com isso Patrick Música 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 E ai gente tudo bem Aqui o André Aqui o Pietro E bem vindos a mais um vídeo de Que mod da zoeira E a gente esta aqui com Bob Esponja, Patrick, não é mesmo Pietro E a gente vai fazer algo que eles fazem toda hora Nos episódios Batalha até a morte Então a gente vai estar usando Um lindo addon que a gente pegou Um mod que a gente nunca usou antes Eita Aperta ai Aperta ai aqui ó Aaaa O que é isso? Meu Deus Pietro que que é isso? Mano É uma batalha mesmo Eita Pera ai Eu fiz algo errado Vem de novo, vamo lá Aqui ó, mouse 1, attack Mano, o que aconteceu comigo? Patrick Patrick O que você fez? O que você fez? O que você fez? O que você fez? Como é que você ficou? O que você fez? Cara isso aqui é tipo anime mano Cara, Bob Esponja, vou dar pra... Eu tô ficando maior, eu tô ficando mais poderoso Eu sou um Angry Frenchman What the fuck Cara, o que tá acontecendo, mano? Cara, que modo de jogo é esse? Mano, por que que eu sou um monstro? Por que que eu sou um monstro sem cabeça? Cara, isso é muito engraçado, mano Isso é muito zoado, mano Calma, calma, vamos lá, vamos lá Cara, eu sou um bicho vicioso Que vem da noite Ô, rata, tamo jogando sem vida já, hein? Vem, vem Você tá preparado? Você tá preparado? Cara, eu sou tipo um zumbi, mano Eu sou muito estranho Eu sou muito estranho Quais são os controles? Cara, eu não sei, é tipo mouse e E Eu sei o que usa O resto eu não sei, mano Mano, olha o que eu sou, mano Eu sou um monstro Tá chegando o final, tá chegando o final Nossa! Caralho, olha a minha cara Olha a minha cara Mano Que que eu sou, mano? Caralho, olha a minha cara, mano Eu sou tipo um bicho sem pele, mano Bob Esponja vicioso da morte destrutiva ganha Meu Deus Não, de novo não Cara, eu tô virando uma aberração cada vez mais Patrick, não tem chance Aí, se eu consigo conter um pouco a minha mutação Mano, isso é muito bom, cara Vou comer sua carcaça Você é uma estrela do mar, eu sou uma esponja Nossa, cara O que tá acontecendo? Pedro, o que você tá fazendo? Eu não sei O que é que é? Nossa! Que chutão! Que chutão! Bosta, eu apertei CTRL Z Meu Deus! Meu Deus! Olha a tua cara aqui Você tem que apertar Z pra sair Testa aí Mano Não posso chegar matado aqui? O que acontece se eu pegar uma metralhadora e... Você perde vida? Eu não sei Tenta de novo Não Você tá preso tipo em um... Você tá tipo em um... Uou! Caraca, boa sorte agora É agora, é agora, é agora Melhor batalha Ah, mas que mancada Eu já cheguei com a vida cheia Mas pera, vamos finalizar isso aqui Cara, eu quero ver como é que é com os outros personagens Nossa, minha cara Olha eu, mano Aperta V Oi? Aperta R que eu vi Tô apertando O que que isso faz? Não sei Era pra acontecer alguma coisa, mas... Aqui, se eu apertar R Aparece uma coisa doida Mano, o que que... Qual o sentido disso, mano? Pera, bora pegar os outros personagens, mano? Nossa, WTF? O que foi isso, mano? Patrick, o que você tá fazendo, Patrick? Você... Você... Você abre os bracinhos Ó a capoeira, ó a capoeira Ó a capoeira do Bob Esponja defeituoso Ó a capoeira do Bob Esponja defeituoso Paranauê 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 O que aconteceu? O que você fez? O que que foi aquilo, mano? O que que... Cara, eu tinha um esqueleto humano na barriga do Bob Esponja, cara Bob Esponja simplesmente... Comeu alguém assim pra fazer osmose Caraca, mano Olha esse patente Cara, você tá ficando fora de controle, mano Eu não tô mais entendendo o que esse jogo é, cara Calma aí, calma aí Aperta Z, aperta Z Pega outro personagem Vamos pegar outro personagem Tipo humanoide, assim Vou pegar o Piccolo's Cage Pega o Morgan Freeman Tem o Morgan Freeman Caraca, o que você tem? Ó o popozudão aqui, ó As popozudas Eu não consigo ver esse personagem Oi? Eu não consigo ver esse personagem Ele é o terceiro Na lista de pegar o irmão Então, mas ele dá um erro pra mim Então pega um... Ah, o meu não dá pra ver também? Não Tá bom Porque eu vou pegar um soldado americano Beleza Você tem um soldado alemão? Tenho Vamos fazer isso Meu Deus Meu Deus A guerra da segunda guerra Não, velho Você tem que matar antes Você ainda é o Patrick Nossa, você tá muito estranho, mano É... Cali o sangue que tá aqui, cara É muito sangue Aí, é agora, é agora Meu Deus Ah, ah, ah A menuncinha Austraus Uou, uou, uou Caraca, mano É muito louco Eu sou Minjetsu Eu saí Putz, peraí Sai você também Desculpa Eu apertei Z sem querer É que você vai recetar a vida Senão vai ser injusto Aí Tam, 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 tam O que aconteceu? Mano Cachorro Mas sumiu Guimó Simplesmente fechou Mano O meu Guimó Ele morreu, cara Ele fechou, tipo Do nada Assim, mano What the fuck E aí, gente Tudo bem? Aqui o André Estamos com o Gota Oh, não é assim mais Tá bom, peraí E aí, gente Tudo bem? Aqui o André Quem é o Astrag? O cara de sede Are you alive? Pedro Galera, a gente tá aqui de novo Nós recebemos um cachorro E agora estamos com o Timo conosco E aí, Timão? E aí E o Timo ainda não viu as grandes batalhas Eu não sei que batalhas Mano, eu vou colocar aqui Só que eu não sei Acho que só pode dois de uma vez Ai, caramba Só pode dois de uma vez Aí, eu buguei Eu buguei Aperta aí Aperta aí Nessa parada Tá Eu não consigo Mano, eu sou um cachorro Dando soco, velho Peraí, peraí Eu não consigo me mexer Cheguei, Cusão Cheguei Ah, eu tô de... Vem, vem Cheguei, Cusão Fico de penetra Cheguei, Cusão Cheguei, Cusão Cheguei, sem merda Cheguei, Santinou Vem cá, velho Cheguei, cheguei Como é que você tá com ele pra fora, mano? Eu não sei Você puxou já o negócio, mano Não é pra cair pra fora Peraí, aperta Z Todo mundo aperta Z Z Aí, agora entra de novo What? Cheguei, chegai Por que a gente tá morto, Pedro? Vem, vem Por que a gente tá morto? Eu tô morto Peraí, galera Eu vou rebotar esse negócio Porque ele bugou É, bota direito Eu acho que você rebotou errado Aí, agora vai Entra aí Tá, eu contra quem? Eu contra o Cazum Vem, André Vem cá, seu merda Vem cá, seu lixo Nossa, arrebenteu Cara Caralho Tá bugado o Dog, mano Eu vou ter que mudar meu personagem O que tá acontecendo? Cara, eu quero ser Por que eu tô dentro? Eu quero ser esse Cara, o Dog não batalha, mano Ele é do bem Eu tô na câmera do jogo Aí, aí, aí Vem cá, vem cá Vem cá, seu Pikachu Seu cocôzinho amarelo Eu vou mostrar pra você O que eu faço com ratos Eu mato eles Nossa senhora Cheguei, Plankton Você é do meu tamanho É, pega alguém Do seu tamanho Caralho, que insano, velho Que sono, velho Que insano, ó Você falou que sono Aí, você dormiu Cara, eu falei que é bom isso aqui Sire de queijo Muito louco Aperta aí Aperta aí Tenta entrar na batalha Pietro Vê o que acontece Não dá só espectador Ah, entendi Tô aqui, mano Tô aqui Super Smash Plankton Ah, eu saí sem querer A minha vida tá agora Não pode apertar Z Vai, Sire de queijo Vai, Sire de queijo Caralho, Pikachu Ele dá uns tapinha Com as mãozinhas dele Eu tenho que botar uma galera Tipo Um pessoal Assim Que seja O pessoal Que tá olhando Assim, sabe Vem cá Vem cá Nossa Uns gnomos Assim Observando a batalha Porque é tipo Um Mortal Kombat Tem que ter alguém Da trás Olhando Caralho Super Smash Bros Do Gmod Sim, mano Smash Bros, cara Tipo Pokémon Conta o Sire de queijo Nossa, ele fez um ataque Muito louco Ele se esgueirou Ele virou uma bola Pula no chão Sire de queijo Pula Desviando de Pikachu Mas ele parte Ele ainda continua A sua defensiva Mas ele parte Para o ataque Ele voa Ele vai para cima E voa um pouco Os dois começam a voar Pikachu não consegue alcançar Uma bola tão alta Mas Sire de queijo Continua voando Como um Kirby Desviando de Pikachu Um pequeno rato Mas Pikachu fica bravo Com esse comentário E começa a se encher De porrada Cai no chão Caralho, que chão, velho Eu não sei o que está acontecendo Isso é muito bom, galera Olha isso, cara Chega aí Você não é macho? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ué É o Gans É o Gans Ué, cara Ele está voando É, desprez Choque do trovão, cuzão Ô, louco Ô, louco Do trovão Olha o Pikachu Olha o Pikachu A cara do vencedor A dancinha do vencedor Mentira Segundo round Ah, é? Segundo round é comigo Segundo round É comigo mesmo Eu vim defender Sire de queijo Por todos os fazedores De hambúrguer da região Matar esse rato verde Amarelo Toma 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 Tá achando que é quem Tá achando que é quem Eu posso voar Eu sou tipo o Goku Só que eu sou um inseto O que foi isso? Fiquei com medo Fiquei com medo agora É só na pentase Ô, louco Ô, louco, mano Tá canalizando o jogo do trovão Não, 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 não Isso vai ficar barato, não Cara, isso é muito insano, mano Eu tô com a adrenalina No meu sangue Toma, você sentiu meu tapa? Você sentiu meu tapa? Você tá sangrando Uau Cara, o Timo tá fazendo um som De muito, muito de anime, cara Você tá muito louco Ganhou de mim, mano De novo, eu quero de novo Vai, vai, vai Eu vou mudar o personagem Se você pôr, eu tenho que mudar o personagem Se você pôr, eu tenho que mudar o personagem Ô, vocês conseguem ver esse aqui? Vocês conseguem ver o Pug? Vou aparecer aí atrás Consigo, eu consigo É um erro, não? Não, não Meu Deus Vem cá Vem cá Nossa, isso aqui Nossa 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 Eu não sei se eu tô com fogo em vocês, mano Ô, peraí, peraí Eu tô com essa Aaaaaaah Insizer Inflator Aaaaaaah Nossa, bugou Cara, você tá me segurando Lága, seu cretino Que que eu tô perdendo? Apesar de ter tanto poder Como que eu posso perder Apesar de ter tanto poder? E aí, galera Aaaaaaah Aaaaaaah Meu Deus A cara dele A cara dele Nossa, tá muito bugado Tá bugando tudo, mano Aaaaaah Cara, você tá começando a bugar, mano Cuidado Cuidado Cuidado, galera O que? Ah, ele saiu Ah, eu fui sem querer, desculpa Ah, seu arregão Meu Deus, mano Olha a batalha Olha Aaaaaah Tá acontecendo, mano Que que é isso? Que porra é essa? Mano, que porra é essa? Ó, olá Eu tô aqui Olá, galera Espero que não esteja atrapalhando A câmera de vocês Um pouco Chega aí, mano Ai Eu ganhei? Você ganhou? Agora é minha vez Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Obrigado.